Fala, e aí pessoal de Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? É mais um unboxing, sim, mais um unboxing E assim, de fato eu estou gravando sem ter aberto o equipamento, o aparelho ou a caixinha Crianças, cuidado, beleza? Cuidado com o estilete, esse tipo de coisa Vou tentar corrigir o problema do foco automático Ele não está no automático, ele está aqui neste pontinho maravilhoso O que vai me ajudar a fazer o foco nessa bagaça? Então bora lá abrir isso aqui Então bora lá Vamos ver aqui Nossa, plástico bolha, ai que delícia, plástico bolha Sim, eu gosto de plástico bolha Ai, é ele mesmo Meu Deus, é o meu primeiro, sim, é o meu primeiro smartwatch Sim, smartwatch Olha só que bonitinho Não me importa Eu quero plástico bolha Momento sedução Vou colocar aqui perto do microfone, tá? Vou deixar aqui a caixinha para você se sentir aqui Mas olha o microfone aqui, olha que delícia Ai, pronto, estou livre Sim, eu pretendo sim, eu pretendo fazer exercícios na água Sim, ainda mais aqui no Rio de Janeiro com muita enchente, Praça da Bandeira, então é isso E o esporte, sim, fazer minhas atividades esportivas e fazer monitoramento Junto com o meu celular novo, sim, ele está aqui, olha ele aqui, rapaz Um celularzinho novo, lembra que a gente fez um unboxing? É, a gente fez esse unboxing lindo, maravilhoso Lembra dele? Então, ele está aqui, cara, olha aí que beleza O Moto One Zoom funcionando bem, não, não esquenta tanto quanto eu pensava Glória a Deus, glória a Deus Está funcionando muito bem, muito bem, obrigado, está muito gostosinho Vamos deixar isso para lá e vamos falar do Amazfit Smartwatch Sim, vamos lá, vamos abrir aqui Ah, está bonitinho, está lacradinho O que eu faço? Eu abro aqui geralmente por baixo Para poder manter a caixinha o mais íntegra possível Ai, rompeu o lacre, vamos dar, vamos ver Ai, meu Deus do céu, vamos aqui acelerar Ai, que beleza, ai, que beleza Ai, meu Deus, capitalismo seu lindo, já me seduz logo na embalagem Olha só, você se sente especial já por essa embalagem Vamos ver aqui Uou, que bonitinho Vamos lá aqui, caixinha, vamos tirar aqui Ai, que beleza Nossa, é pesadinho Gostei disso, hein Acabamento legal Mas você não quer saber de caixa, você quer saber do menino Meu Deus, ai, meu Deus, que coisa linda Olha como ele é bonito Ai, meu Deus Move beautifully Ai, eu vou me mover beautifully a partir de agora Beautifully Hum, 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 que beleza, hein Olha só, vamos tirar aqui Olha que caixinha bonitinha, cara Você sabe que eu gosto de caixa, né Você já deu pra reparar que eu gosto de caixa Então olha só Caixa boa, poderosa, hein Poderosa Metade da coisa é apresentação, tá Isso vai pra dissertação de mestrado Tese de doutorado Um trabalho que você faça na escola Metade ou mais da situação É a apresentação, meu irmão Que apresentação bonita Que reloginho bonito, hein Tá bem bonitinho Tá bem bacaninha Vamos lá, então Ver essa bagaça O que que tem aqui Vamos ver aqui Um manual Né Um manual Em um milhão de idiomas Né A parte do português Eu acho que já está Aqui Conteúdo da embalagem O que que a gente faz Já faz logo uma orelha aqui Pra poder achar depois Onde está o português Porque, afinal de contas, meu mandarim ainda não está tão bem assim Né Ai, meu Deus Será que tá com um coronavírus? Ai, Jesus do céu Não importa Dane-se Então, manual pra lá Vamos tirar outra coisinha aqui O que que é isso aqui? Ah, sim O que que tem um smartwatch? Sim, tem bateria Você tá achando que é o que? É um relógio comum? Relógio normal? Com bateria de lítio? Achou errado, atalho Não, tem que carregar igual um celular Mas ouvi dizer aí Na minha pesquisa Que é uma bateria de uma boa duração Dependendo do número de funções que você usa Então tem aqui A bateria A carguinha dele Pra utilizar E o celular O celular não O smartwatch Meu pai do céu Como é bonitinho o bichinho Que caixinha É bem bolada É bem bolada Essa caixinha Cara, bonitinho, hein? Bonitinho Essa fita assim De couro Sei lá Corino Não deve ser couro, né? Mas Legal Deixa eu ver aqui Isso aqui é um lacrezinho Pra simular Deixa eu ver Deixa eu ver Guardadinho aqui Ó, colei bonitinho, cara Ficou legal, né? É Vamos ver aqui Não sei como funciona Tá? Não sei como liga Não sei nada Deve ser apertando o botão, né? Como quase tudo Aqui tem os sensores Aqui atrás Né? De sudorese E talvez até de batimento Não sei como é que funciona Vou estudar depois Essa tira Ela é trocável Né? Acho que tem 4.2 milímetros Alguma coisa assim Então ela é fácil de trocar Já tem até o esqueminha Aqui Pra trocar Pra trocar a tirinha É isso E o celular Vamos lá aqui Como é que liga Acho que é no vermelhinho, né? Vamos no de cima Vamos ver aqui Ai, que bonitinho Olha Que coisinha fofa, cara Deixa eu botar esse carro pra lá Isso Download the app Através desse QR Code Vamos lá Vamos download the app Uhum Vamos lá Aqui Vamos ligar aqui a internet do celular Que eu tinha desligado Pra não interromper a gravação Já tá pronto pra ler? Tá pronto pra ler Vamos ver aqui Aí você clica aqui Nesse caso do Moto One Zoom E outros aparelhos Android E também acredito A iOS Você já tem Como eu posso dizer Na própria câmera No próprio aplicativo nativo Da câmera A leitura de QR Code Né? Então vamos abrir aqui Na Play Store Que eu prefiro Vamos instalar A variação não é muito boa não Mas vamos nessa Ah, esse é o tema escuro Recomendo Depois eu posso fazer um vídeo De ensinando a colocar o tema escuro Em quase tudo No celular Android Tá? Deixando claro aí Que é no celular Android Vamos deixar aqui Já tô fazendo isso Ok Aproveitar Vou dar um corte aí Na câmera Vamos lá Poxa, eu tava esperando Fazer um unboxing Um troço maneiro Mas tamo aí Mostrando já as configurações Do Paranauê Relógio Ah, qual é o meu? Eu não sei Ah, mas é esse aqui É esse Bluetooth desativado Permitir ativar Vamos lá Agora sim Vamos ler de novo o código Pronto Pareando o reloginho É meio lento, né? Vou adiantar essa bagaça Não foi possível encontrar o relógio Cercifixo de abertura Está carregado Mas tem o relógio perto Tentar novamente Errou! Eu acho que vou ter que ler o manual, né? Tô tentando fazer a bagaça aqui Na intuição Isso não deve estar funcionando bem Vamos ver aqui Se tá tentando achar aqui Instalação de sistema em segundo plano Putz, e agora também, né? Agora também, ô Motorola? Brincadeira, hein? É Tentar resolver isso aí Daqui a pouco eu volto Vou dar um corte aqui E vou ver qual é da parada, beleza? Dois mil anos depois Aí funciona assim Achei mó legal também Agora vou mostrar uma outra coisa Essa parte aqui de trás É... Uma bateria magnética, né? Então você tem a conexão Se você colocar do lado errado Né? Se você colocar com o polo invertido A bateria nem entra, tá? Ela fica sambando, ó Ó Olha lá, ó Não sou eu fazendo isso É o imã Com o polo invertido Se eu girar o celular Ela já conecta Então veja que o problema Não é a bateria O problema não era meu Nem do smartwatch Nem de nada, tá? O que aconteceu aqui? Deixa eu botar essa caixinha aqui Fica bonitinho O que aconteceu? Quando você está lá Fazendo a atualização A sincronização É importante que você tenha Em última instância Você tenha o GPS ligado Para poder fazer O pareamento Com o seu smartwatch, cara Aí você poderia ter feito Eu poderia ter feito O pareamento com tranquilidade A sincronização de dados E tudo mais, tá? Mostrar aqui as funções rapidamente Minha bateria da câmera Já está quase acabando É... Lanterna Ele tem a função de lanterna Tá? Passando o dedo para cá Volto para o menu anterior Aqui vocês já viram Que é a questão do brilho Modo noturno Que eu já ativei Que é quando você quer Que não perturbe e tudo mais Economia de bateria E o bloqueio de tela Bloqueio de funções Você clicando aqui Fica bloqueado E depois no botão De relógio Que ele chama Se desbloqueia Passando para o lado Medidor de bateria Errou Que aí ele começa a mandar Um sinalzinho aqui Né? Como se fosse medir Sua bateria Errou Mas eu achei Me make a trefe Porque eu botei assim Parado para o nada E ele mediu Deu um pulso de 67 Para o vento Mas enfim Contador de passos É tudo que eu já andei Com o relógio Nesse curto período aqui Que eu acordei E vim gravar logo o vídeo Para vocês Para emendar Nesse que você já está vendo E aí é isso São essas três funções A face dele Contador de passos E o medidor De batimento cardíaco Rolando para baixo Ou melhor para cima Você tem as opções De lembrete Mais Configurações Etc E aí de cima para baixo Status Que é contador de passos Caloriza e tudo mais O pai Que é o tal de programa De aprimoramento individual Alguma coisa assim Traduzindo aí para o inglês Que é Enfim O seu tipo de consumo Ou de meta Que você estabelece De passos De caloria e tudo mais Aqui Frequência cardíaca Que a gente já viu Os exercícios Que são vários Corrida ao ar livre Caminhada Como vocês podem ver Tem vários tipos De exercícios aqui Aliás É isso que esse botãozinho Aqui faz Ele manda direto Para o menu De exercícios Nível de bateria 95% Igual a 47 horas Voltando lá Para onde a gente estava O treino Você faz O estabelecimento De metas Digamos assim Depois você começar A atividade O tempo Que é legal Hoje no Rio de Janeiro Sexta-feira Que dia é hoje mesmo? Sexta-feira Dia 31 de Janeiro 26 graus Vento Nordeste Força de 2 Ok Música Que eu ainda não testei Deve ter um pareamento Entre o celular E o smartwatch Não testei ainda Mas deve ser isso Notificações Alarme Lembretes Mais Que ele tem bússola Cronômetro Cara, bússola Achei isso tão legal Tem pressão aérea Você que é Tipo Vai fazer Salto de base jam Sei lá Altitude Estou a 41 metros Eu moro no terceiro andar Mas aí na verdade São 5 andares Porque tem o play E a garagem O que mais? O ir contra o celular Perdeu o celular? Você vem aqui Aperta E que ele vai Mandar um sinal Pro celular Pra você achar teu aparelho Ai meu Deus Onde é que tá meu celular? E tal Você vai E acha o seu celular Achei isso legal Podia ter também Pra achar o relógio Porque eu também Poderia perder o relógio Mas enfim Deve ter Não sei Configurações Aí o fundo do relógio Vai praquilo que eu falei Pode personalizar O próprio aparelho E aí vem a questão Que muita gente vai fazer Logo de pronto Que é configurar A face do relógio E aí você tem Inúmeras Faces de relógio Tá? Eu acho que Não contei aqui Mas deve ter Cerca de 50 A 30 Capas Ou faces Na verdade De relógio Vamos escolher uma aqui Eu tava afim Deixa eu ver aqui Essa verde aqui Essas informações Mais completas Você só tem Nesses mostradores Pré-definidos Mas Tá valendo Depois que Sincroniza aqui Demora cerca de 10 a 20 10 a 20 segundos Pra vir Para cá Eu tô mostrando Em tempo real Não tô fazendo Nenhum tipo de corte Demora mais ou menos No total Menos de um minuto Pra vir a face Pro aparelho Lá Sincronizado com sucesso Já aparece Ficou bem legal Misturou Ficou bacana E aí o que acontece Essa face aqui Já fica Salva Dentro daquelas Que eu falei Tá vendo Fica a última Faça Aquela que sempre tá É a padrão A outra também Que também sempre é padrão E a última Que eu usei Que no caso É essa aqui Pra você fazer Personalizado É só clicar em Personalizado Você escolhe Na verdade Só onde vai ficar Como é que eu posso dizer O posicionamento Da hora Dia da semana E etc Então por exemplo O que eu tava usando Era essa aqui Né Com a hora Nesse cantinho aqui Alinhado à direita Né Aí você vem aqui Alterar fundo Galeria Esse aqui é a marca Logomarca oficial Vamos tentar com ela aqui Ele vai carregar a imagem Beleza Isso não costuma demorar muito Depende de onde você tá Puxando a imagem Se ficar no meio Vai ficar zoado Então você tenta jogar Pro canto Né Vou tentar aumentar Aqui um pouco a imagem Aqui assim Joga aqui pro canto Pro relógio ficar aqui Dar um concluído Sincronizar É isso Né Então finalmente Aí conseguimos O erro foi meu Não foi nem do celular No caso aqui Não foi nem do celular Nem do Do smartwatch Foi o erro meu Talvez o erro do aplicativo De avisar Ligue o GPS Né E tal Mas aí fica conectado Ele sempre requer o bluetooth O GPS O GPS não requer mais O aplicativo funciona bem Essa coisa de mudar A face É algo muito divertido Mas assim Tem tantas Mas que ao mesmo tempo Parece que tem poucas Né E ele parece ser um celular Ou um aplicativo Bem completo Bem atualizado É Xiaomi Né Se eu não me engano Acho que é E tá funcionando legal Assim Tô gostando Bom Nesse É o smartwatch Da Amazfit Se eu não me engano É da Xiaomi Não tá Nenhuma Nada aqui Falando sobre isso Mas acho que é Xiaomi Sim Tô gostando A princípio Tá bacana O design é legal O acabamento Do produto É legal Bem interessante É isso Espero que você tenha gostado Desse unboxing E até a próxima pessoal Valeu Tchau Tchau